Se quiser ter na direita, ele fez o cruzamento, olha a chance do gol do Primavera! Tinha o Elias, vai em cruzamento, desvio de cabeça! Gol! Josiel passou por ele, Elias faz o cruzamento, Josiel desvia, olha o Primavera chegando! Gol! Ainda a bola no ataque, o Fantasma chega, cruzamento perigoso! Gol! É do Fantasma! Aqui no Urico Mursa, e rapaz, olha o goleirão, deu falha, vai pintar o gol! Tá guardada! Gol! Olha pra área, Josiel no canto, na trave, entrou! Gol! E preta na bola, bateu! Gol! Carlos, Pato, o gol tá livre, o toque, olha o gol! Gol! O toque, o Wendel, pintou o gol, bateu, olha o gol! 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 Casamão, pode ser um bom lance, olha o gol, o toque de novo, o milagre, olha o gol! 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 No Felipe, mas olha o contra-ataque, vem chegando, boa bola pro Misael, olha a chance do gol! Girou, passou do goleiro, o toque pra trás, enganou todo mundo, olha o gol, não faz! A bola de novo no ataque, Elias bateu pro gol, espalma o goleirão e... é penalti! A bola de novo, olha o gol, 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 olha o gol! A bola de novo, olha o gol, olha o gol! A bola de novo, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! A bola de novo, olha o gol, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL